O Conselho-Ministro autoriza o Ministro de Finanças a atuar a negociação do Banco Mundial com o empréstimo para o projeto de infraestrutura. O Conselho-Ministro autoriza o Ministro de Finanças a atuar a negociação do Banco Mundial com o empréstimo para o projeto de infraestrutura do Banco Mundial com o empréstimo para o projeto de infraestrutura do Banco Mundial com o empréstimo para o projeto de infraestrutura. O Conselho-Ministro autorizaập em tratamentos de infraestrutura Por isso, o financiamento do empréstimo não se tornou a partir do ano, mas não se tornou a partir do ano e não se tornou a partir do ano. E o projeto não era um projeto que se tornou a partir do ano. Depois da autorização, a gente financia a negociação. Depois da aprovação, se é parte da rua, concorra a ONU e a negociação, se não reforma o Conselho de Ministros. A deliberação é, governo se imobiliza a assistência financeira necessária e a forma empréstimo. O objetivo atualmente em infraestrutura, saúde, no NEMO, sistema referência entre unidades de saúde municipal no centro hospitalar CERA. Celina Lopes, Agustinho da Costa, XMN